Essa é uma cápsula e o Lula está falando em retomar o trem-bala entre Rio e São Paulo. Olha que maravilha, né? Como é bom poder torrar o seu dinheiro, o meu dinheiro, o nosso dinheiro, sem ter que se preocupar com nada, né? Pois é, infelizmente, esse elefante branco, essa obra que não se paga de forma nenhuma, mais uma vez foi ressuscitada pela esquerda. Por quê? Porque imagina as licitações que vão gerar isso daí, hein? Olha quanta licitação, hum, suculenta que vai ter. Vamos falar sobre o trem-bala do Rio e de São Paulo. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente, mas infelizmente eu ainda estou sem o meu sistema aqui. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias lá usando o arroba Ancapsubot. Eu sem o meu sistema não consigo acreditar as pessoas, mas eu agradeço a todo mundo. E agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a notícia é essa. Olha só, o governo já admite colocar dinheiro no trem-bala. Ah, meu amigo, já vai começar tudo. Cara, a tônica desse governo é a volta ao passado. Vamos voltar 20 anos atrás para reviver tudo que a gente viveu. 20 anos de quebra, de retrocesso, de corrupção, de coisas erradas. Agora vamos fazer de novo. E pior, dessa vez, sem o Bundas Comodities para ajudar a gente a passar por esse momento. Olha que coisa triste. Olha só, veja, não me entenda mal. Eu adoraria ter um trem-bala entre Rio e São Paulo. Eu moro no Rio de Janeiro, volta e meia eu tenho que ir a São Paulo. Seria ótimo para mim poder pegar um trem entre o Rio e São Paulo para fazer esse projeto mais rápido, de forma mais barata e coisa e tal. Mas a verdade é a seguinte, a grande questão que tem que ser feita é, essa obra se paga, as pessoas que querem usar esse trem, elas dariam dinheiro suficiente, as passagens vendidas seriam suficientes para bancar a obra? E a resposta para isso é não, eu acho que não. Hoje em dia, você usando aviões e os aeroportos de cada cidade já é mais do que suficiente para isso. O trem-bala não iria agregar outra coisa. Aí é uma obra muito cara, por quê? Porque o Rio de Janeiro e São Paulo tem áreas planas próximas, mas no final das contas tem entre eles a Serra das Araras, que é uma área montanhosa, tem grandes subidas. Então esse trem teria que vencer dificuldades técnicas bastante significativas, acabaria ficando um trem caro para esse padrão de trem rápido. Onde você vê trens rápidos, por exemplo, aqui nos Estados Unidos tem um monte deles, é justamente onde você tem áreas planas entre as cidades, é muito mais fácil você ligar desse jeito. E mesmo nesses casos, é muito comum que o trem-bala, que esses trens não se paguem totalmente, que acabem sendo bancados pelo governo. Então, por exemplo, é o caso na China. Oitenta e tantos por cento das linhas de trem na China são subsidiadas pelo governo, porque o que elas geram de passagem não banca nem sequer a manutenção daquela linha, quanto mais a construção dela. Isso é um absurdo econômico completo. Pode parecer muito bacana, pode ajudar muito o povo e coisa e tal. Como eu disse, eu gostaria muito de ir para São Paulo de trem, se fosse o caso, ter essa opção pelo menos de ir de trem, se fosse o caso. Mas a verdade é que você tem que pensar, se o governo está investindo dinheiro nisso, esse dinheiro não está indo para alguma outra coisa. E o Brasil é um país com inúmeras necessidades, inúmeras áreas em que esse dinheiro poderia ser melhor aplicado. E é por isso que a gente fala que o governo é um péssimo alocador de recursos. O governo, o governante, o político, ele quer criar uma grande obra para deixar como a sua marca da administração o trem-bala entre Rio e São Paulo. Por exemplo, o Lula tentou no governo dele e não conseguiu, a Dilma tentou no governo dela e não conseguiu. Aí depois abandonaram, felizmente, essa ideia. Aí agora voltou o Lula, pronto, já voltaram a ideia de fazer trem-bala. Mas veja, uma montanha de dinheiro que está sendo investido no negócio, que simplesmente não tem demanda suficiente. Tem alguma demanda? É lógico que tem alguma demanda. É lógico que tem gente que gostaria de usar para ir do Rio para São Paulo. Mas no final das contas, se botar o custo inteiro disso aí na passagem, vai ficar uma passagem muito cara. Pouca gente vai ter condição de ir, ainda mais tendo a concorrência das linhas aéreas. De avião você vai mais rápido ainda e com um relativo conforto entre Rio e São Paulo. E já tem um monte de horários do Santos Dumont e de Congonhas para fazer essa linha, não tem muito problema. Enfim, eu acho que esse trem-bala é um erro nesse sentido. Não que eu não gostaria disso, eu acho bacana e coisa e tal, mas não vai se pagar. E é por isso que o mercado é o melhor alocador de dinheiro. Veja, se realmente houvesse demanda para uma linha de trem ligando o Rio e São Paulo, é lógico que teria empresário já querendo fazer isso, ele mesmo. Por ele mesmo, vai ganhar dinheiro. Se tem demanda, se tem gente pagando por aquilo, você constrói e recebe os benefícios daquilo, recebe o lucro daquilo durante um grande tempo. Então vale a pena. Aí o governo não precisa se meter. Quando o governo precisa se meter é justamente porque a obra não se paga, ela não é justa o suficiente. E aí vem a questão. Mas não seria melhor usar isso em outra coisa? O Rio de Janeiro ainda tem problemas de saneamento básico. São Paulo tem um monte de problemas também de saúde. Várias cidades no Brasil têm problemas. Será que o trem-bala entre o Rio e São Paulo é o melhor investimento disso daí? Não, não é. Certamente não é. Ou seja, é esse que é o ponto no final das contas. Quem aloca melhor o recurso é a iniciativa privada, é as empresas em geral, é o livre mercado. O governo sempre faz merda. Por quê? Porque entra aquele negócio de não, vai ser minha obra-chave, eu vou deixar essa obra para a posteridade. Aí vai e faz a ponte Rio-Niterói, faz o trem-bala Rio-São Paulo e coisa e tal. Enfim, esse tipo de coisa que não justifica. E lembra? Olha só, a estatal que foi criada para fazer o trem-bala lá na época da Dilma existe até hoje. E até hoje gasta dinheiro. Olha só, ela consome 70 milhões de recursos públicos por ano para pagar uma folha de salário de 140 funcionários da estatal para fazer o trem-bala. É o trem-bala que não existe, que nunca foi feito e que não tem nenhuma chance de sair. Mas lembra? Aqui no Brasil, funcionário público não pode ser demitido. Então estão 140 pessoas ali ganhando dinheiro sem fazer porcaria nenhuma. E deve ser muito triste a vida dessas pessoas no final das contas. Enfim, mas é essa a situação que você tem agora. Então, isso daqui, estava falando da estatal, seria extinta pelo governo Bolsonaro. Acabou que não foi extinta, teve que ser juntada em outra empresa porque tinha motivos lá que impediam a extinção dela pura e simples. Principalmente, eu apostaria pressão política de deputados. Sempre tem, nesses casos, um monte de peixe de deputado nessas empresas. E daí, para você extinguir a empresa e perder o peixe do deputado, perder o emprego dele, é uma coisa chata politicamente. Acaba ficando essa tropa por aí. Mas pode ficar tranquilo que agora vai se criar uma outra empresa do trem bala. Lógico, ele não pode usar a mesma. A mesma já era. Era para o trem bala da Dilma. Esse pessoal aqui já está, para o resto da vida, ganhando dinheiro sem fazer nada. Vai ter que ter agora uma outra empresa para fazer o novo trem bala. No PAC 3 do Lula agora, o novo PAC do Lula. Pois é. Eu vou te falar um negócio. É um absurdo esse tipo de coisa. E isso é a semente do problema do socialismo. Quanto mais o governo controla a economia, mais ineficiente a economia se torna. Pior são alocados os recursos naquela economia. E aí a gente acaba todo mundo mais pobre. É o que está prestes a acontecer com isso daqui também. Eles estão falando aqui, a gente poderia eventualmente apoiar. Vamos dizer que a obra custe 50 bilhões, mas não dê para o empresário fazer com 50 bilhões. Ele consegue 40 bilhões. Precisaria de mais 10 bilhões do governo federal. Meu amigo, se o empresário não consegue os 50 bilhões para fazer a obra, é porque a obra não se paga. A obra não é eficiente, não é a melhor alocação de recursos. Pega esses 40 bilhões do empresário e aplica em outra coisa. Produz outro produto. Vende outro serviço. Oferece outro tipo de coisa. Porque a demanda é maior nesse outro lado do que nesse lado de cá. É uma besteira esse tipo de coisa. É ineficiência econômica em estado bruto. Estão falando aqui de outras obras do PAC também, do ferrogrão e coisa e tal. Enfim, um absurdo. A ferrogrão é diferente. A ferrogrão, a iniciativa privada já queria fazer ela sozinha. Não precisava de nada. Não precisava de nada do governo. Só a licença ambiental. E aí, interesses políticos múltiplos levaram à interrupção desse processo, infelizmente. O projeto da ferrogrão é um projeto muito bacana e totalmente privado. Não precisa do governo para nada. O governo aí só está atrapalhando mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.